Música Estamos juntos a camada? Lógico! Cadê o clandestino channel? Como prometido, mais um rolezinho no nosso Fiatzinho. Esperar que não vamos ficar mexendo aí. Ontem eu gravei lá uns monte de vídeo, mas não deu para me controlar ainda se ficou bom ou ruim. Vou tirar da modalidade esporte aqui, só para a gente começar, né? 3 graus aí, estamos aqui na cidade de Galuzzo, né? Aqui praticamente é Florença, vamos falar assim. São 9 horas e 12 minutos, juntamente com o Klan Klan Novela para macho. Tem que pegar descendo para cá. Vamos subir só um pouquinho aqui para ver se tem umas curvinhas boas aqui para a gente dar uma brincadinha com ele. Eu tenho que ir por lá de trás aqui, né? Deixei o motor esquentar um pouquinho já, né? Como é que faz? Você pega um trem nesse aqui e você não pisar nele? Para que você pegou então, né? Dora que vocês saem daqui eu não conheço. Olha! Olha! O cara estragou minha Agora não preste atenção se essa estrada Ela é duas mãos, né? Se salve 10 Uma que eu não conheço aqui também, né? Não, vai ter que ser um lugar melhor Um asfalto mais top Pô, de estrada é essa? Vila Palade Esse lugar aqui só moram os Essas bandas de cá, né? Só moram as Casonas aí Que igreja é essa? São Paulo de La Croce Obviamente a igreja na Itália é mato, né? Tem pra todo canto, né? Vila Castiglione Conto Di Maggio Os atores, cantores, italianos Geralmente eles moram pra essas bandas assim, né? Esses casarão, né? Essas vilas de colina, assim, de montanha, né? Pessoal que tem dinheiro, né? Só queria pegar uma estrada melhor aqui pra andar, né? Essa estradinha aqui eu não gostei, né? Não tem visão aberta? Ó Credo Ó Curiou-se Eu tô socando aqui pra dentro do mato aqui Não sei pra que lado vai sair isso aqui não, né? Vila Laura Toricella Eita Aqui lá nós estamos Vamos ver se a gente acha uma principal aí pra gente pegar o ITC Esquerda aqui não pode ir Tem que pegar a direita Bora Estrada privada Caralho Eita porra A estrada abria pra um lado e pro outro E eu quase que eu vou direto ali, né? Freio é top Deu pra ver Tipo aqui, ó Aí, ó Não dá pra ter noção pra que lado da estrada vai, né? É ruim, hein? Vamos descer pra cá, vai Tá aqui pra que lado nós estamos Vamos pegar pra cá, né? Descer lá embaixo lá no Galutz Segunda E aí É É Gente, não dá pra ir, mas não ganha no Sport É Ah, bicho! Scandici, 30 km Cara, é o caralho, mano Emocionante Quer comprar um carro desse pra mim? Eu quero um igualzinho Cadê? Não tem uma reta, não dá pra ver Deixa eu encarar lá embaixo Atrás desse eu posso até tirar da modalidade esporte Bom, como eu falei, como ele é bem pequeno Assim, nessas curvas, nessas estradinhas É legal de dar uma brincada com ele Obviamente não é velocidade demais Tipo assim, o cara tá andando a 300km por hora Numa estradinha, não Obviamente eu não sou piloto de rali Mas é Quando você, tipo assim, você entra na curva Que você vem aí Sei lá, tava 80, 90, né O limite aqui é 70 Ou às vezes até um pouco mais Você entra na curva, o carro freia Legal mesmo, você reduz uma marcha Ele, né, ele dá aquela explosão Dentro do motor ali e sai com força mesmo É isso aí que é o legal, né Obviamente pra aproveitar mais ainda do carro Teria que esvaziar a estrada, né Deixar só pra você Pra... Porque aí não tem perigo nem nada, né Nossa, se você rodar na estrada Aí você vai bater sozinho, né Não vai... Vai bater em ninguém, né Quatro graus, povo andando de bicicleta Aqui já chegamos em Galuzzo Galuzzo, é Galuzzo Eu morava aqui pra cima Aqui, hein Passei, acho que eu passei do lado E não vi A gente tava do lado de lá Agora tô... Passei pro estado das montanhas lá E desci pelo lado de cá Olha o tanto de ciclist Tudo meio da estrada Será que eu poderia ter virado ali à esquerda, ó Mas é massa o carrinho Atendeu as minhas expectativas, né Paguei um pouquinho a mais Mas valeu a pena, né A carro alugar, né Então você procura o carro Tipo que você mais ou menos Quer ali testar, né Que tem carro de todo tipo, né Quando você for alugar Então você vai lá e Não, quero é isso aqui Não, quero é isso Esse aqui eu nunca consegui pegar ele, né Toda vez eu tinha tentado lá Os preços dele não é Muito alto além dos outros, né Mas É porque obviamente O carro chega lá e O primeiro que vem lá disponível Pega logo, né Porque os caras Não mais quem vem pra cá, né Turista, isso Os caras querem andar de carrinho esportivo, né Então ele é difícil pegar ele Aí ontem deu certo Eu falei assim Opa, é nóis Eu quero Vou pegar o testado aqui Pra outros lados aqui Vamos fazer mais um pedacinho ali De colinha Sai lá na Na entrada da Que chama de porta romana, né Por ali é legal também E daqui à direita Caralho, assustei com o ônibus Acho que eu tô entrando na contramão Que o bicho tá vindo no meio da estrada Tomei um susto agora Caceta Eu tô tendo que voltar lá no apartamento de novo Porque eu esqueci minha carteira lá dentro Parar aqui na farmácia Pra comprar uns negócios aqui Cadê a carteira? É Sai empolgado com o carro E esqueça Né O essencial Tá aqui do lado ainda Tá com o gírio que a gente veio Foi por lá por cima Não tô perto ainda Andei bastante Mas ainda tô aqui do lado ainda Não tô aqui do lado ainda Ah, o tanto de ciclistê Fala sério O Indianas vocês não querem fazer não, né? Querem andar um do lado do outro, né? Voltar lá, sem carteira não pode Não tá próximo aqui ainda, não tem perto Então perdi só uns minutinhos Quando eu sair agora eu vou Pegar pela rodovia Foda aqui da Itália Que esse asfalto desse aqui Que não dá pra ter o asfalto do Uma bosta isso aqui Tá me divertindo Vai, agora a gente abrir o portal Pronto Cortamos lá mais Vamos ficar por aqui, galera Nós que eu deixei do Sideline Agora não sei o que foi que deu Cortamos lá Curtiu aí o nosso passeio Já sabe, deixa seu like Agora abriu Isso é causa do frio A bordo aí do Fiatzinho Abarth Correndo aí sim Pega esse negócio aí Depois a gente vai mais um Mais uns dois vídeos Dentro dele aí Eu vou deixar aqui no jeito de sair E é nóis Beijo na bunda Até a próxima Fumó Tchau 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 Tchau